Dois dias depois do acordo assinado entre o Irã e os pais integrantes do Sesteto, o Sesteto é composto pelos Estados Unidos, França, Rússia, China, Reino Unido mais Alemanha, ainda tem muita confusão sobre o que quer dizer esse acordo entre os dois lados. Bom, a primeira coisa que tem que ficar clara é que esse acordo é interino, não é um acordo definitivo, ele tem duração apenas de seis meses com possível prorrogação por um prazo maior, mas ao longo desses seis meses o Irã e o Sesteto, o Sesteto que é capitaneado pelos Estados Unidos, vão negociar um acordo definitivo que pode ou não ocorrer. A segunda confusão que muita gente faz é que esse acordo permitiria que o Irã possa fabricar uma bomba atômica ou que impede completamente o Irã de fabricar uma bomba atômica. Nenhuma coisa nem outra. Esse acordo é um acordo para aumentar a confiança entre os dois lados e que reduz sim as atividades nucleares iranianas. O Irã não vai mais poder enriquecer o urânio a 20%, mais do que isso, vai ter que destruir os estoques existentes de urânio a 20% e vai poder enriquecer o urânio no máximo até 5%. Para produzir uma bomba atômica é necessário enriquecer o urânio a 90%. Mas do 20% para o 90%, por mais que seja uma diferença grande, é um passo relativamente rápido de semanas ou meses. Mas com a redução para até 5%, o Irã fica um pouco mais distante. O Irã também concordou em suspender a instalação de novas centrífugas, de centrífugas mais modernas que teriam a capacidade mais rápida de chegar naquele enriquecimento de 90%. O Irã também suspendeu as obras em Araque, que é uma usina nuclear, para plutônio. O plutônio seria uma outra via usada pelo Paquistão, por exemplo, para produzir a bomba atômica. Você pode ir pelo urânio ou você pode ir pelo plutônio. Portanto, o Irã reduziu em todas essas questões. Mas sim, mantém atividades nucleares. Portanto, se nada der certo, eles podem sim instalar as centrífugas, retomar as obras em Araque e enriquecer o urânio a patamares elevados. Portanto, não vai permitir que o Irã fabrique a bomba atômica, ao contrário, porque vai ter todas as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, ao mesmo tempo não impede totalmente, porque é reversível. Em troca, o Irã teve um abrandamento limitado, temporário e reversível de algumas das sanções que darão acesso a 4,2 bilhões de dólares que o Irã tem em bens congelados no exterior. Nada além disso. Continua a maior parte das sanções e outras podem ser implementadas se o Irã não cumprir com o acordo. A terceira confusão é que muita gente acha que os Estados Unidos e o Irã restabeleceram relações diplomáticas ou fizeram um acordo de paz. Não, isso não aconteceu. É um acordo que visa apenas a questão nuclear iraniana. Os Estados Unidos e o Irã ainda são, na prática, inimigos, são adversários e não mantêm relações diplomáticas. Possuem, é verdade, interesses incomuns. No Iraque, onde ambos apoiam o governo do Nouriel Malik. No Afeganistão, onde ambos são contra o Talebã. E também ambos são contra a Al-Qaeda. Tanto o Irã quanto os Estados Unidos são inimigos da Al-Qaeda. Por outro lado, eles estão em lados opostos. No Bahrein, onde os Estados Unidos apoiam a monarquia, o Irã apoia os movimentos populares da oposição. No Líbano, onde eles têm uma posição divergente sobre o papel do Hezbollah. Os Estados Unidos é contra o armamento do Hezbollah. E o Irã é justamente quem arma o Hezbollah. E na Síria, onde o Irã apoia o regime do Assad. E os Estados Unidos optam por manter a neutralidade indo contra os dois lados. Além, claro, do conflito entre israelenses e palestinos. E, por último, esse acordo não significa o rompimento das relações entre os Estados Unidos e Israel. Isso não aconteceu. O maior aliado de Israel ainda é os Estados Unidos no mundo. E o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio é Israel. Ambos têm a mesma estratégia em relação ao Irã. Impedir que o regime de Teherã consiga desenvolver ou ter a capacidade de desenvolver armamentos nucleares. Porém, a tática é distinta. Israel preferia que as sanções fossem incrementadas para que o Irã negociasse num patamar ainda mais enfraquecido, cedendo mais. Os Estados Unidos avaliam que essa é uma janela curta e que eles deveriam aproveitar, porque o Hassan Rouhani, o presidente do Irã, é moderado e conta, nesse momento, com o apoio do Ayatollah Ramanei e da maior parte da população. Não dá para saber como seria o cenário daqui a alguns meses. E, no passado, Israel e os Estados Unidos também já divergiram em outras questões, recentemente, por exemplo, em relação ao congelamento de assentamentos israelenses na Cisjordânia e na saída ou não do então líder egípcio, Hosni Mubarek. Portanto, só para finalizar, esse acordo é interino, não definitivo, ele não permite, tampouco impede que o Irã desenvolva uma bomba atômica, ele não significa que o Irã e os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas e ele não significa o rompimento nas relações dos Estados Unidos com Israel. Legenda Adriana Zanotto